Pronto, pronto, menininhos! E aí galera do Youtube! Belezinha? É eu aqui, o Eric, e estou testando aqui esse The Binge of Isaac. Meu inglês é muito bom! Vamos lá! Nossa, cara, vocês tem que ver, cara, como a gente estava tendo problemas aqui nos equipamentos, eu falei, cara, aqui não pode ficar duas semanas, um mês sem gravar. Eu falei, cara, vou escolher aqui em casa, se eu acho alguma coisa. Eu achei esse microfone velho aqui, cara, olha que bagulho, olha que microfone velho, cara. Aí eu coloquei aqui em uma caixinha que é muito pai, meu suporte, que eu achei que dá pra ver, né? Caralho que pai. Aí eu falei, cara, e a iluminação tá muito ruim, minha escura, minha luz, minha clara tá muito escura. Caralho, minha face, minha cara tá muito escura. Então eu falei, cara, preciso de iluminação. Daí o que eu consegui? Eu consegui uma lanterninha babyzinha aqui, ó. E o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui, velho. Esse aqui, ó. Aqui não vai ter frango, não. Aqui vai ter gameplay, mano. Então, bora lá. Esse jogo aqui é muito louco, cara. Só vou mexer aqui com o mouse pra select. Só dá pra escolher ele por enquanto. Vamos lá! Tem que falar um pouco alto aqui, porque esse microfone, cara, tá muito baixo, então tem que gritar aqui, cara. Tá doido, tá doido. Vamos lá. Esse é o Isaac. Aqui na tela aqui, ó, tem os seus movimentos, os ataques, a bomba, que é o shift ou o botão E, e o espaço solta ou pega o item, não me lembro. É, então, esse mapa é... Cada jogo que começa e passa é um jogo diferente. O mapa nunca vai mudar. Você pode morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar. O mapa é sempre diferente. Deixa eu arrumar a iluminação. Isso aí. Vamos lá. Espero que esteja o capitão do áudio. Vamos primeiro, vamos pra cima. Ali em cima, deixa eu ir com o mouse ali pra vocês verem. Ai, caramba. Ainda não. Deixa eu matar os bichinhos. Como eu tava sem microfone no notebook, ele... captava áudio muito ruim no meu notebook, um sentiado. Tá, eu vou ali com o mouse, ó. Aqui é só o mapa, aqui é o dinheiro, aqui é bomba, aqui são suas chaves, aqui é só o que você ataca. Arros. É, sei lá. Pra mim é flecha, mas o que eu vou atacar são minhas lágrimas. Chorãozinho. Vamos lá. Esse aqui é o espaço, que é o meu poder, e esse aqui é minha vida, ok? Vamos lá. Fui pra cima, agora vou pra esquerda. Vamos lá. Tem um... Isso aqui é umas minhocas muito loucas, cara. Ó, já tem a vida lá em cima. Pra mim tem vida até... É chefão, cara. Vamos matar esses caras aqui. Vamos lá. Dependendo do... do lugar aqui do Brasil, né, cara? Cada um fala de um jeito, né? Eu vou zerar o jogo, vou fechar o jogo, vou... Sei lá. Sei lá. Cada um fala de um jeito, cara. Eu falo assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Ah! O Ezra tá vindo da faculdade, daqui a pouco ele chega aí. Ó lá. Caiu uma vida pra gente. Vamos lá. Vamos fazer uma fasezinha aqui por gameplay. Ó lá. Chegamos um tempo, cara. O pior disso aqui, cara, desse jogo, cara, não é pior. É bom pra caramba, mas é que ele tem muito item. Tem muito, muito item que cai e você pega ali, cara. Então, cara, você pega e... Chega uma hora que você não sabe pra que que faz isso. Vamos ver. Quando tiver no... O mais provável é deixar pra usar pra no chefão. Vai que você ganha um super poder, assim. Eu sei que eu tô falando tudo errado aqui, com o meu sotaque tá foda. Mas, tipo, vai que você ganha alguma coisa muito boa e tu ajuda. Então eu já deixo pra usar no chefão que vai... pode cair... pode me dar muita força e me ajudar lá, entendeu? Foi mal. Eu tô muito enrolado, cara. Eu começo a falar que me perco nas minhas frases. É isso aí. Vamos lá. Pra baixo agora. Ok. Ixi, tem os caras igual eu lá, só que tão triste. Não tão chorando. Ixi, olha a cara dos caras, véi. Ô, louco, mano. Demora... Vou ter que ficar mais longe aqui, véi. Nossa, esse bicho doido, véi. Caralho, véi. Formar os palavrões também. Sei que pode ter criança assistindo, mas é que... Cê vê uns negócio feio desse aqui, se não aguenta, cara. Ó lá, caiu uma chave. E eu acho, ó, caiu moeda ainda. Da merda, né? Bom se fosse esse aqui na vida real, né? Você chuta merda e sai uma moeda, de prata. Uh, tava feliz. Vamos lá, agora vamos para a direita. Como no mapa, mostra que tu nunca foi para a direita. Ô, louco! Um spin-off, véi. Spin-off, véi. Caralho, véi. Ó, tô preso. Ó, é bom que ele não vem pra cima, véi. Caralho, véi. Eu ia ficar com muito medo. Esse spin-off lá, mano. Um pai e um filho, mano. Corre, corre, corre. Esse microfone aqui tá muito louco, véi. Tô me sentindo assim, meu santos. Eu não vou imitar que eu sou ruim de imitações. Eita, louco. Olha aí, véi. Ah, esse spin-off devia tá podre, véi. Tem umas moscas, véi. Eu acho que moscas não gostam de spin-off, né? Se nem a gente humano gosta de comer. Imagina uma mosca que é um bicho. Vamos lá, abriu as portas e vamos para a direita. Ô, louco, tem mais ainda. Olha, vem umas moscas, uns... Mosca pai, mosca filho, sei lá. Tá uma leve travadinha aqui, porque eu deixei no máximo. Ai, minha vida! Caramba, quase morri. Cara, eu vou ter que abrir Kikachame, por quê? Pra comprar vida. Que eu tô sem vida. Ih, não dá pra comprar de novo. Ai, ai, ai. Agora vou ter que... Ixi, nem sei o que fazer, galera. Mas vamos lá. Tô no chefão com uma vida e meia. Normalmente não dá. Vamos lá. Começando... Zaki versus Gemini. Cara, venho, velho. Bem assim o cara, velho. Ixi, mas isso aqui é fácil. Vamos lá. Soltei uma bomba. Soltei outra. Peguei, peguei. Vamos lá. Me lembra algum filme, cara. Algum filme. Bicho, tem um trovão aqui. Aqui perto de casa. Sei lá. Olha lá. Nossa, que bicho bem, velho. Parece... Nossa, ele anda bem assim. Caralho, velho, caralho, velho. Tô quase morrendo. Matei um, matei um. Veio só o pequeno. Veio só o pequeno. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Tá dando trovão, galera. Pra dar mais medo ainda. Vamos lá. Caramba, velho. Bicho grano. Vem, velho. Não é pra cima. Não posso morrer, velho. Não posso morrer. Primeira gameplay. Isso me fez eu falar só vergonha, velho. Minha vida, minha vida. O espaço. O velho espaço. E tira aquele item lá. Não sei pra que serve, mas ele tá louco. Caramba, velho. Tô errando esse botão. Vou matar. Eu acho que ele fica mais lerdo. Eu não sei. Voltou normal. Fica mais lerdo sim. Acho que eu fiquei mais lerdo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai. Matei. Leitinho. Peguei leitinho lá. Burk Fetch. Acho que é comida rápida. Não. É parada rápida. Ah, tô chorando. Caralho, velho. Ganhei um presente lá. Sei lá que... É merda. Você ganhou um presente pra eu ganhar merda. Ah, acordei. Mas é isso aí, galera. Foi o primeiro teste, hein. Valeu. E até a próxima gameplay de Binge of Zack, hein. Valeu. Se inscreva no canal pra ajudar a gente que tá foda.